O mundo em sua casa, jornalismo com credibilidade, Emanuele Winder, Alex Atanásio, Tiara Castilho, Rafael Mesquita e a maior equipe de Goiás levam até você. O debate, a informação, o mundo em sua casa, de segunda a sexta, sete e meia da manhã, Brasil Central, jornalismo em primeiro lugar e TV Assembleia Legislativa de Goiás.